Cidade de Nova Iorque, década de 30 do século passado. O vídeo por acaso é de Nova Iorque, mas podia ser do Brasil também. Repara só, nenhuma pessoa fora de forma, nenhuma pessoa obesa, nenhuma pessoa gordinha. E a pergunta que eu faço pra você é, por quê? Qual a sua opinião acerca do estado físico-atlético dessas pessoas? O vídeo, ele só tem 30 segundos, ele tá repetindo, é o mesmo pedacinho, tá repetindo, mas não importa isso. A questão é, nenhuma pessoa fora, acima do peso, nenhuma pessoa obesa, nenhuma pessoa com sobrepeso sequer, né? Sabe a diferença de sobrepeso e obesidade, né? Sobrepeso, um pouquinho mais de peso, obesidade, nenhum. Qual a sua opinião acerca disso? Por que é que essas pessoas estavam todas no shape? O videozinho é de Nova Iorque, mas tem fotos de praias no Brasil, tem vídeos também, na França, etc. Antigamente as pessoas eram mais elegantes ou mais saudáveis? Comenta aí, qual a sua opinião? O que é que elas eram, mais elegantes ou mais saudáveis? E o que que aconteceu que nós viramos essas porpetas gordas todas que nós somos, tudo? Hein? Comenta aí. O que é que elas eram? O que é que elas eram? O que elas eram?